Medo. É um monstro, não tem coração. Cenas de um filme de terror da vida real. Fez eu tirar minha roupa, né? Ele tirou a dele também, fez as coisas. A vida delas nunca mais foi a mesma. Sabe, eu tenho medo de estar andando até de dia mesmo. Alguém vinha fazer alguma coisa de ruim comigo. A impunidade. Ele foi condenado a 14 anos, saiu e em um mês ele fez mais duas vítimas. Imagine se ele fica fora da cadeia por um ano, quantas vítimas ele não teria feito. E a crueldade escondida pelas palavras de quem não pode conviver em sociedade. Eu queria achar um lugar, um ermo, onde não tivesse muita movimentação. Mas eu me arrependi e eu fiz uma maior burrada da minha vida depois de puxar 25 anos de cadeia. A condenação para quem comete um estupro aqui no Brasil é de 6 a 10 anos. Mas quando o preso cumpre menos da metade da pena, ele já começa a ganhar benefícios. E pode ser solto por bom comportamento, por exemplo. O problema é que a detenção na prática realmente não funciona. Mais de 70% desses criminosos que vieram parar aqui por esse tipo de crime, quando ganham a liberdade e voltam às ruas, estupram outras mulheres. Este é Pedro Martins, 54 anos, mototaxista, acima de qualquer suspeita. Ele me feriu muito, meu psicológico está abalado. Por que você faz isso? Você tem prazer em estuprar mulheres? É isso? As mãos de Pedro são patas de um monstro, que há 28 anos comete estupros na mesma região. Ele já passou sete vezes pela cadeia. Foi preso em 1986, três vezes no mesmo ano, em 1990, duas vezes em 2004 e uma no ano passado. Não adianta. Quando põe os pés na rua, volta a atacar. Na hora que ele me grudou, ele falava assim pra mim que ele queria eu e que se eu não fizesse nada, ele ia me soltar. Agora que se eu reclamasse ou gritasse, ele ia me matar ali. E não precisa demorar muito. Fazia um mês que Gilberto estava em liberdade. E mesmo depois de ver o sol nascer quadrado durante nove anos, não poupou nem quem era do mesmo sangue. Estuprou na casa do irmão a sobrinha de 15 anos e uma vizinha de 11. Quando eu comecei a olhar a gravação, eu levei um susto. Ele entrou no quarto, descobriu a minha filha e chegou com ela. Na maioria das vezes, as vítimas não sabem quando o homem que a estuprou ganha a liberdade. Já ele, conhece bem os passos e onde a encontrar. Quando ele percebe que ele não vai ficar impune, que a vítima vai denunciá-lo, ele acaba abusando de novo e nesse último abuso evolui a morte. Eles são chamados de maníacos, mas de loucos não tem nada. O jurista Luiz Flávio Gomes sabe que eles voltam a estuprar porque é criminoso, que é criminoso, quando vai preso tem uma certeza da impunidade. O problema do Brasil não é a falta de leis. Está aí a lei, o código deste tamanho está aí. O problema é a efetividade desta pena. Não existe no Brasil certeza do castigo. Ao contrário, os criminosos, qual é a sensação que eles têm? De impunidade. Com um homem desse, ele tem que ficar trancado num lugar e morrer a míngua. Cara de pau! É por ela, ela que quis fazer o abuso comigo. Mas como é que uma pessoa que quer manter uma relação sexual com você, é agredida, tem o nariz quebrado e ameaçado com uma faca? Eu não cheguei em momento algum a ameaçar ela. Eu pedi pra ela fazer um amor comigo. Ela pegou e topou fazer um amor comigo e depois ela quis me agredir. Aí eu peguei e acertei ela, mas foi só isso só. Mais nada. Na frente delas são machos, mas ficam acuados só de ouvir a voz de um policial. Outra vez que você roubou, você abusou também da vítima? Não, senhor. Eu nunca abusei.